Olha, três avenidas de Maringá se destacam pelo alto número de multas. Preste atenção que essa é boa. Presta atenção. O avanço no sinal vermelho, o excesso de velocidade são as situações mais comuns. A nossa equipe conferiu e agora mostra pra você algumas imagens de imprudência cometidas pelos motoristas da cidade. Na verdade, tem aí algumas barbaridades, tem algumas barbeiragens. Roda, coloca lá. O motociclista por pouco não é arrastado pelo caminhão. O semáforo já estava fechado. Com este, a situação é a mesma. Já esse aí caiu e foi deslizando na pista molhada, tentando furar o sinal vermelho. E o que fez o motorista deste caminhão, então? Cenas assim são registradas com frequência pela Secretaria de Transportes de Maringá. E no último levantamento das infrações mais cometidas pelos motoristas, elas também estiveram presentes. Este foi o semáforo mais desrespeitado pelos motoristas. Somente aqui, no cruzamento entre as avenidas Duque de Caxias com a Avenida Prudente de Moraes, foram registrados no mês de agosto, 439 autos de infração. O dono desta garapeira trabalha há nove anos entre as duas vias e já viu muita coisa acontecer no local. Avanço de sinal é alta velocidade, pedestre avançando o sinal, quer dizer, achando que ele estando na faixa, ele tem direito de qualquer situação, sabe? E é coisa que não é assim também. Para alguns motoristas, a pressa realmente não compensa. É um pouco arriscado, né? A gente acelerar e avançar, sabendo que vai fechar. Então eu procuro sempre parar e respeitar. Eu normalmente já olho, com antecedência, dou uma paradinha já. Sempre é bom obedecer, né? Obedecer não merece castigo, né? O levantamento também apontou as ruas e avenidas onde foram cometidos mais excessos de velocidade. A campeã foi a Avenida Teixeira Mendes. 431 multas foram registradas em um único mês. Mas para a CETRAN, de forma geral, houve uma queda no número de ocorrências. Em relação a maio, junho, julho, agosto, agosto deu aí uma margem de 25% de redução. Tanto no avanço de sinal, como também no excesso de velocidade. Mesmo com a diminuição no índice de infrações, o trânsito de Maringá já soma 60 mortes em 2011. Ó, dois pesos e duas medidas. Tem gente que reclama, ah, Maringá tem uma fábrica de indústria da multa, tal, não sei o quê. Mas se a gente for ver essas imagens aí, a gente vê que tem muitas barbaridades também, ó. Que não tem outro caminhão, não sei, olha só isso aí, ó. Esse aí não foi aquele, olha lá, olha lá, olha lá. Para não bater, ele pôs na moto. Tem aquele que passou por, que a moto passou por baixo do caminhão, que nós já mostramos aqui. Olha isso aí, se o motoqueiro não sai, olha lá, o caminhão passava em cima. Fica aí, o cara fica desestrado. Olha, ó, sai daí, bicho, que o caminhão é grande. Não adianta você mostrar o dito no meio e ficar, olha, 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 isso aí, meu. Ó, fica vendo essa daí, ó, ó, olha essa daí, ó, ó. E ele deu uma tiradinha ainda. Vamos ver essa. Então, as imagens, isso aí é a imagem nossa, né? É, meu, então tem muita imprudência, tem muita coisa errada no trânsito de Maringá. E a gente sempre fala, ponderação, educação, gentileza no trânsito. Até mesmo, porque nós não estamos sozinhos, nós temos que dividir a rua com mais pessoas, né? E aí, aquela coisa que a gente sempre faz, é o automóvel, é a caminhonete, é o caminhão, que às vezes está fazendo entrega no centro. Aí tem a motocicleta, aí tem a bicicleta e tem o pedestre. É muita, tem que ter um acordo muito grande ali, ó. E nem sempre existe o raio da gentileza. Porque se o povo fosse um pouco mais gentil no trânsito, evitaria muitas barbaridades que a gente vê. Principalmente dessas rotatórias de Maringá. Quem tem preferência na rotatória? Fala pra mim, Pocapros. Quem tem preferência? Fala pra mim. Muita gente não sabe de quem é a preferência. Você está entrando na rotatória sua, que está entrando, ou do cidadão que já está lá dentro da rotatória? Não, senhor. É quem está dentro da rotatória. Quem já entrou é que tem a preferência. Você tem que esperar. Não vindo do carro, aí você entra. Mas a preferência é de quem está dentro da rotatória, circulando. Esse tem a preferência, né? Então, mas nem sempre é assim, né? Tem umas coisas, umas barbaridades.